Tem tempos que eu não coloco meu Saga de Gêmeos para jogar, e depois de uma live, mais ou menos uma hora e meia jogando com o Saga de Gêmeos, resolvi compartilhar com o time a estratégia e o do que eu achei de jogar com o Saga de Gêmeos nos duelos galácticos. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Ney, de Sunset Awakening, porque hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Saga de Gêmeos. Vou apresentar aqui primeiro os meus cosmos, a minha build do Saga, depois os teams que eu testei e qual que eu achei melhor para fazer a gameplay, tá certo? O Saga é um pouquinho flop, 1, 2, 2, 4, que tem aí 7.400 de ataque cósmico, padrão nem da vida. Esse aqui é a build que eu coloquei nele, deixei ele um pouquinho mais lento, vocês vão saber o porquê já já também, mas já dando spoiler, que é por causa do Xun MM também. Oitavo sentido, obviamente, sempre tem que estar full, né? Pelo menos eu acredito que deva estar full. Então, tá full aí, e agora vamos conhecer as builds e estratégias que eu tentei pensar aqui nessa live que eu fiz. Primeira tentativa de time foi tentar utilizar um time de duplo Saga, mas o Saga não estava causando tanto dano para eliminar alguém, tipo, com seu segundo ataque, então era no terceiro ataque que ele conseguiria dar hit kill, se conseguisse dar o terceiro ataque. Fora também que tinha violência de áreas para neutralizar aqui a Luna e tal, estavam flopando pra caramba, e eu não sei agora quem consegue jogar um duplo Saga, né? Então, eu skipei, estava com o Saga mais rápido, com o Beija-Flo, mas aí eu usei o Mundo Inferior para usar outra estratégia. Mas outro time que eu estava utilizando com o Saga aqui, era esse time, mas com o Saga mais rápido, tá certo? Para usar o Dragão Marinho lento, né? Mostrar a velocidade aqui para vocês, meu Dragão Marinho de 319, meu Saga estava com uns 460 de velocidade com o Beija-Flo. Aí eu finalizava a rodada 1 sem usar o Saga de Gêmeos, e aí eu usava o Dragão Marinho. Só que aí estava dando um altos flop, eu não conseguia explodir às vezes o meu dano o triângulo, para explodir todo mundo, então eu desisti, estava um pouquinho complicado para usar o combinho também, né? Era só controlar o Saga ou o cano, que aí já dava dica. E aí eu estou utilizando esse time, que é o que eu mais gostei de utilizar, que aí é que eu tenho três perigos para o meu oponente, temos aí o Thanatos, temos aí o Saga e temos aí o Miro. E eu deixei o Saga lento para que o Rashun consegue curar ele, né? Também conhecido como Shun-MM aqui no canal. E é isso, está dando boa esse time aqui. Estou subindo o Platina 2, que eu estava caindo, acho que caiu para o Platina 2, e aí fechei no Platina U, subindo com esse time aqui, e vamos fazer duas gameplays agora com Saga, para vocês verem também o gerenciamento de energia que fica esse time, beleza? Então uma estratégia desse time é banir o Thanatos, já que eu estou utilizando o Shun-MM e ainda com uma estratégia de time mais lento, pelo menos metade dele, dois DPS principais, então se o cara usar o cano de gêmeos, beleza, fica de boa aça que você consegue tancar. A Zika é o cara banir o Thanatos, que normalmente está do banir do cano, então a gente vai improvisar aqui no vídeo. Deixa eu ver o que eu poderia substituir. Poderia colocar o Frodite? Poderia, né? Mas o capacete um dia aparece. A gente pode colocar o cano aqui para tentar intimidar ele, mas aí neutraliza o meu Saga, né? Vamos ver aqui. Pode ser o borboletão mesmo. Aí, ó, todo mundo lento. Vamos ver o que vai dar com o borboletão. Aí o cara já vem com o Cauter, né? Um choque de virgem para o Saga não jogar na primeira gameplay. Vamos ver o que vai acontecer. O cara também está com o time bem lento, pelo que parece. Vamos ver do que o milho dele está cosmado? Não, o milho dele está mais speed. Mas nem tanto assim também, não. Vamos ver aqui. Ele vai ficar silenciando o meu Shun e o meu Saga ao mesmo tempo? Sabe o punk, hein? É, ele está de esconder aqui. Eu acho melhor no ability do Aphrodite aqui. Aphrodite não, do Miro com a violência. Opa, personagem errado. E vamos ver se eu consigo neutralizar o outro aqui. Beleza, na rodada 3 o Aphrodite não vai jogar. Aphrodite está bem empado não, hein? Está sim, 2, 4, 5. E vai ficar nisso aí. Pegando todas as vezes os dois personagens. Então vamos curar esse melhor aqui, né? A barrinha do nosso milho. Ó, mil. Coloquei, deixa eu atacar o Hachum aqui. Só para encher mais barrinha. Encher mais barrinha. Será que vai dar para achar já tudo? Acho que não, hein? Na próxima vez você joga, mil. Mil. Ah, beleza. O Flodite dele não está de... Ah, daquelas paradas lá. Esqueci como é que chama. O dente de dragão. Economizou energia, não sei por que. Sendo que eu posso dar dois tons para o meu milho agora. E agora? Beleza, vamos dar um ataque em área aqui. Primeiro ataque do Saga no vídeo. Pelo menos deu para curar bastante. Vamos ver o dano aqui do milho. Um já foi. Muitos já foram. O vídeo é do Saga, mas quem brilha é o nosso misdedado, né? Isso porque a galera fala que só está Nathicano que joga. Indo para a segunda luta. Não esqueça de deixar o amor para o canal. Deixando seu like, sua inscrição e se possível compartilhar. E vamos ver se eu consigo agora jogar com o Tanathos. Embora esse time fica muito mais free to play. Mas a ideia era jogar com o Tanathos porque aí tira o foco também, né? Mas acho que derrola até de jogar com esse time aqui de novo, né? Vamos ver se ele não tiver um canon. De repente, se eu não jogar com nenhum SS, eu não jogo com nenhum SS. Olha, ele vai ter o Odisseus, vai ter o canon. Então ele está com o Tier 1, tem que jogar o Tier 1 também. Quer dizer, eu iria usar, mas ele baniu o Tanathos de novo. Tá errado? Então eu vou usar esse mesmo time e ver o que vai dar. Ó, apareceu o Odisseus. Ele não quis jogar com o canon, beleza. Mas apareceu os Frozen Boys, né? Os Frozen Boys, vocês estão ligados, né? É muito selo que vai dar para os meus personagens, mas eu tenho aqui para salvar o boletão. Ah, né? Vê quem que ele vai querer focar primeiro. Vamos, Sago. Inferno, hein? Bom, praticamente na rodada 2 eu vou ter todo mundo congelado, pelo que parece aqui, né? A June já está com 5, a Tena já está com 3, o Shun já está com 3. O Sago com certeza vai estar com pelo menos 2 aqui. O cara está pensando ainda para quem vai dar o segundo turno. Mas a máquina pensou para ele, foi para o Milo. Mas beleza, ele vai usar também o Yoga somente uma vez. Mas aqui o time do cara, se eu eliminar aqui, ó. Dá uns fios de seda nele, tá vendo, por favor? Beleza. O Milo dele, ele... Se eu eliminar o Milo, ele não vai ter muita coisa para fazer não, viu? Vai ter o contra-ataque somente do Odisseus para a dama. Vamos ver aqui. Sacar o Hashun dele, que aí aumenta a barrinha do Milo. É o dano. Vamos ver agora, agora que vai arregaçar o dano. Não arregaço tanto, assim. Ó, todo mundo. Menos o Boboletão. O Boboletão, ó, atacar o Hashun para encher mais barro. Agora o lance é... O Milo dele vai conseguir eliminar, fazer muitos estragos no meu time. Estou com o quarto aqui com a aura do Shun. Vamos ver o que vai acontecer. Caramba, eliminou minha Atena. Estou com medo aqui. É do que ele pode ter ativado, né? Se eu usar o ataque aqui do... Do Saga. Não. Vou usar o ataque do Saga sim. Vamos focar aqui. Tchau, Milo. E assim a gente elimina aqui a Atena. É, o Saga fez sua parte aí. Vamos ver em dados. Aqui. Ó, o Saga com dois ataques. Conseguiu aí... Quantos de dano aqui, isso aqui? 374 mil. O Milo deu uns quatro, cinco ataques ainda com bônus da violência diárias. Então assim, o Saga dá pra jogar, né? Com ele sim no PVP. Porém, você vai precisar de protegê-lo, tá? Você ter um Shun Vino ou um Hashun é muito importante para que ele sobreviva. Vocês viram que ele conseguiu sobreviver a alguns danos graças à cura do Shun MM também, beleza? Fala que ele consegue se curar também. O Saga, ele é uma boa opção, mas por ele ser papel, você vai precisar de ter alguém para protegê-lo. Senão, ele vai ficar bem estranho e por isso que eu desisti de utilizar, por exemplo, a Luna, o Kiki, né? Pra ficar dando duplo turno pro Saga, porque eu perdi muito personagem em campo para focar somente no Saga. Então como eu deixei um time bem custo baixo, como vocês puderam ver, deixando ele com as três de energias de boas, então Milo, Mil e Hashun aqui, ó, praticamente só gastam cinco de energias por rodada. Então eu consigo jogar com todo mundo aí em todas as rodadas, inclusive na primeira com a acção das duas de energia da Atena. O Saga ficou legal aqui, dá pra substituir o Milo ou Milo, por exemplo, por um outro custo zero de preferência, o Tanatos, caso você tenha também. Vou dar até mesmo pra você substituir por um Shura também, que se o Shura ficar na frente do Saga, por exemplo, nem a proteção da Juni pode proteger o alvo principal, né? Que aí você já tira da proteção e o Saga finaliza lá usando o Shura de suporte. Então fica aí algumas sugestões de time pra você utilizar com o Saga no PVP. Então é isso, Cavaleiros Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido a vibe aí da gameplay do Saga e também passando feedback do que eu achei jogar com ele no PVP. Deixe aí nos comentários se você tem mais alguma dica pra acrescentar sobre o que eu mencionei sobre o Saga de Gêmeos aí. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Finalmente tudo acabou e eu venci! Hahahaha!